E hoje eu trouxe pra vocês o meu book haul do mês de novembro Mês de novembro foi mês de Black Friday, todo mundo já sabe Eu já postei o meu vídeo com o unboxing, o primeiro unboxing que eu fiz aqui no canal Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês irem lá conferir Mas eu comprei também alguns outros livros em livrarias físicas Eu não vou mostrar por ordem de aquisição não, tá gente? Porque vai ficar muito complicado, tá? Uma pilha aqui, uma pilha aqui do lado Eu comprei esse livro aqui, filme noturno Eu já tinha visto uma resenha aqui no YouTube Eu não me lembro em qual canal, gente, mas eu sei que elogiaram bastante esse livro E ele tava R$ 9,99 e eu não sei se é porque ele tava com uma marquinha Não sei se vocês vão conseguir ver, uma marquinha antiga da etiqueta Era só esse livro que tava R$ 9,99 Os outros também estavam na promoção por R$ 19,99 Não sei quando eu vou ler esse livro porque eu vou mostrar pra vocês Esse livro, ele tem as letras bem apertadinhas, pequenininhas Ele é bem grossinho Ele tem mais ou menos umas... Dá pra não pegar spoiler, Monique 605 páginas Mas eu já ouvi coisas maravilhosas Ele tem umas imagens dentro dele Parece meio assim um quebra-cabeça, sabe? Como se fossem reportagens da época em que aconteceu o crime Que a história conta Bem interessante esse livro Em R$ 9,99 Comprei o Príncipe Serpente E estou aqui, ó Falta esse aqui pra terminar E eu tô desde o início do mês lendo esse livro Ai, gente É... O que que aconteceu? Eu fui pega por uma ressaca literária Eu vou explicar melhor pra vocês no meu vídeo de lidos Vocês vão ver a derrota que foram os meus lidos do mês Eu tava numa ressaca literária Eu falei assim Quer saber? Eu acho que um romancezinho leve Alguma coisinha assim Vai me tirar da ressaca Mas não adianta Não é um gênero que eu gosto Não é um gênero que eu curto E eu tô enrolando pra terminar esse livro Não Comprei Esse eu comprei um pouquinho caro Porque esse livro é um lançamento Do Federico Achate Mate o Próximo Do Federico Achate eu li O Pantano das Borboletas E era o único livro dele lançado no Brasil E eu tinha amado a escrita dele Quando eu vi ele tinha escrito esse aqui Gente, eu corri pra livraria pra comprar E eu quis nem saber o preço E ele não foi barato Mas eu comprei Aí eu fui a uma feirinha de livros Na verdade já não foi uma feirinha Eu fui no shopping e estava tendo uma feirinha de livros lá Livros por 5, 10 reais E aí eu comprei 4 livrinhos lá Por 5 reais Comprei Replay do Mark Levy Achei bem interessante a sinopse Comprei E se fosse verdade Esse livro aqui Dizem que é bem diferente do filme Tenho curiosidade ali de saber como que é Dizem que é bom, mas diferente Comprei As Bruxas de Eastwick E nessa edição Que eu já falei com vocês Da Companhia das Letras de Bolso Que eu acho Muito bonitinha Gosto dessas edições E comprei As Viúvas de Eastwick Também do mesmo autor Aí eu terminei de assistir Mindhunter E fiquei tão vacinada com a história Que eu comprei também O livro Comprei Por trás de seus olhos Bom, eu vou dar uma passadinha rapidinha dos livros Que eu comprei durante a Black Friday E que eu recebi de sorteio e de amigo culto Nossos Dias Infinitos Recebi de amigo culto O Casamento do Nelson Rodrigues Comprei na Black Friday Segredos Obscuros Eu comprei no Esquenta da Black Friday Pílulas Azuis Eu comprei também no Esquenta Na mesma compra desse anterior Do Segredos Obscuros As Pupilas do Senhor Retor Ganhei de amigo culto A Livraria Mágica de Paris Foi Eu fui sorteada do Canal da Virgínia E ganhei esse livro Lindo Enclausurado do Ian McEwan Eu comprei também no Esquenta da Black Friday Vai cair Não cai A gigantesca Barba do Mal Hibisco Roxo Ainda tá com o preço grudado da Saraiva E o box do Exorcista Que foi uma chave Que eu comprei baratíssimo Também Na mesma compra da Saraiva Do Esquenta da Black Friday Tentava fazer uma musculação com livros Ai, morri Ai, gente, tá pesado Tá pesado Então foram essas As minhas aquisições Do mês de novembro Foi bem farto, né Novembro foi mais bom Vos três de novembro Vamos ver aqui Que nos reserva dezembro Já tem livro pra chegar aí De unboxing Porque eu consegui encontrar Os livros da minha wishlist Da Black Friday Bem baratos agora Eu consegui um cupom de desconto Ai, vocês vão vir Ai, ai É isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê no próximo vídeo Obrigada por acompanhar até aqui Um beijo E tchau, tchau E tchau